Na manhã do último domingo, a calmaria foi quebrada por um acidente de proporções preocupantes na RO-010, próximo à linha 192, sentido distrito de Nova Estrela. O cenário foi marcado por esforços de resgate após um Chevrolet Prisma capotar as margens da rodovia. De acordo com informações colhidas no local, o condutor do veículo se encontrou em uma situação complicada, quando outro veículo seguia pela direção contrária e vinha se aproximando. A manobra realizada de forma rápida resultou na perda de controle do veículo e eventual capotamento do Prisma, lançando-o para fora da pista. Dentre os quatro passageiros que ocupavam o veículo, apenas um ficou ferido, sendo este encaminhado para a unidade de pronto-atendimento por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Enquanto isso, as autoridades policiais, representadas pela Polícia Militar, chegaram ao local para iniciar os procedimentos de investigação e garantir a segurança da área. No entanto, devido à urgência do resgate das vítimas, não houve tempo para uma análise detalhada das circunstâncias que levaram ao acidente. A prioridade absoluta foi assegurar que todos os envolvidos recebessem um atendimento médico adequado. O acidente serve como alerta sobre os riscos inerentes às estradas, destacando a importância da prudência ao volante e da atenção constante às condições de tráfego.